Essa daqui é nova Fica 30 segundos com bunda colada no calcanhar Bate, 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 que que é aí? O bate, o bate, e com o bumbum do calcanhar E bate, e bate, e com o bumbum do calcanhar E bate, e bate, e com o bumbum do calcanhar E bate, e bate, e com o bumbum do calcanhar Bate, e bate, e com o bumbum do calcanhar E bate, e bate, e cumpum, calcanhar E cê mando bate, e não bando sempre Vai, e vai, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra Essa daqui é nova, eu não sei se vai aguentar Fica 30 segundos com a bunda colada no calcanhar Essa daqui é nova, eu não sei se vai aguentar Fica trinta segundos com a bunda colada No Calcanhar E bate, e bate, e bate No Calcanhar E bate, e bate No Calcanhar E bate, e bate, e bate No Calcanhar E bate, e bate, e bate No Calcanhar 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 e bate, e bate Chama, quebra, quebra Isso é Manuvati Banda Alvaste Essa menina, essa peca, ela gosta de quica Essa menina, essa peca, ela gosta de sentar Eu sento, eu sento E quica, senta, senta, quica O sem parar, eu sento, sento, quico O sem parar, o senta, quica, quica, senta O sem parar, o quico, sento, sento, quico O sem parar, eu sento, sento, quico O sem parar, eu sento, sento, quico E sem parar, senta, quica, quica, senta O sem parar, o quico, sento, sento, quico Essa novinha, essa pega Ela gosta de quicar Essa novinha, essa pega Ela gosta de sentar Eu sento, eu sento E quica, e senta E sem parar Eu quico, sento, sento, quico E sem parar Senta, quica, quica, senta O quico, sento, sento, quico O sem parar, o senta, Kika, Kika, senta O sem parar, é o Kiko, senta, senta, Kiko E Kika, e senta, oi! E sem parar, é o Kiko, senta, senta, Kiko E sem parar, senta, Kika, Kika, senta, oi! O Kiko, senta, senta, Kiko O sem parar, o senta, Kika, Kika, senta O sem parar, é o Kiko, senta, senta, Kiko Manová de novo, hein? Segura aí! Joga a raba pra cima, prepare o celular Estoura no Instagram e comece a filmar Joga a raba pra cima, prepare o celular Estoura no Instagram e comece a filmar Vai áudio, vai câmera, já canto, oi! A raba no jão, a raba no jão A raba no jão, a raba no jão A raba no jão, a raba no jão A raba no jão Sopa! Vai, 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 vai A raba no jão, a raba no jão A raba no jão, a raba no jão Vai! A raba no jão, a raba no jão A raba no jão Swing aí! Isso é Bando Vati! Segura que tá diferente! Fá, 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 fá Joga a raba pra cima, prepare o celular Estoura no Instagram e comece a filmar Joga a raba pra cima, prepare o celular Estoura no Instagram e comece a filmar Vai áudio, vai câmera, jogando, oi! A raba no jão, a raba no jão Vai! A raba no jão Joga essa raba aí, oi! A raba no jão 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 E essa raba aí, oi! A raba no jão A raba no jão A raba no jão Swing, swing, oi! Isso é Bando Vati! Matão, sonorização Uuuh! Uuuh! Mano, batilou, sou o hit! Segura, cresce, é pancada! Desce, gostosa, desce! Onde ela chega, chamando a atenção Toda delícia, olha só que avião Metendo dança, não tem coisa igual Vai mãe, vai mãe, vai mãe Libera geral, vai mãe, vai mãe Uuuh, desce sensual Vou pai, vou pai, vou pai Desce sensual Vou pai, vou pai Descendo legal Vai mãe, vai mãe Primeira geral, vai mãe Vai mãe, vai mãe Desce sensual Vou pai, vou pai, vou pai Desce sensual Vou pai, vou pai Descendo legal O swing tá gostoso, vai mãe Desce de novo, desce, 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 desce Desce gostoso, desce, desce Ai, Delirio, desce gostoso Desço, 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 desço Ai, desço de novo Desço, desço, desço Desço gostoso Desço, desço Desce gostoso, desço, desço Swing! E pra cá, desça comigo! Eu vou chamar meu parceiro Ele é o subdomo A revanche! É a revanche da grandão Onde ela chega, eu chamo da atenção Toda delícia, olha só que avião Mas tendo dança, não tem coisa igual Vai mãe, vai mãe, vai mãe Desce, 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 desce Vai mãe, vai mãe Vou pai, vou pai, vou pai Desço sensual Vou pai, vou pai Tá sendo legal Vai mãe, vai mãe, vai mãe Desço sensual Vai mãe, vai mãe Me espera geral Boi, 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 boi Descendo legal Suí que tá gostoso lá, mãe Desce de novo Desce, 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 desce Desce gostoso Desce, desce, desce Desço, 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 desço Ai, desço de novo Desço, desço, desço Desço gostoso Desço, 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 desço Nasci gostoso, desce, desce, desce mãe Nasci de novo E o mano bate, é forte, tem o outro Curado, tá ligado, campeão É pra tocar no paridão Aê, mano bate O nome do que é divulgações O historal do Divaldo de Frentas Vai! Donada que é donada Fica logo orizada Quando chega no pagode Não quer ficar parada Se envolve, se incita Adora uma sacanagem Quando a viola chora Ela senta com vontade Senta, 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 senta Senta, senta com vontade Senta, 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 senta Senta, senta, senta com vontade Senta, 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 senta Senta, senta, senta com vontade Senta, senta, senta Chora, vai! E ela senta, senta, senta Senta, senta, senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Isso é Badovati! Vai! Fala Espetido da Leco, tamo junto! Quebra e quebra, vai e vai e vai e vai e vai Danada, queda, nada, fica logo oriçada Quando chega no pagode, não quer ficar parada Se envolve, se sinta, adora uma sacanagem Quando a viola chora, ela senta, vai! Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 vai, vai E senta, e senta, e senta, com vontade Senta, 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 com vontade Senta, 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 com vontade Quando vai te tá lançando a brava Quando vai te tá lançando a brava A brava, a brava Quando vai te tá lançando a brava Quando vai te tá lançando a brava A brava, a brava A novinha pirou quando escuta esse solinho, mãe A novinha pirou quando escuta esse solinho Pensou que era harmonia, sou eu o vaguinho Pensou que era harmonia, eu vou metendo o meu passinho Agachadinho, 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 agachadinho Sou eu o vaguinho, agachadinho, 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 agachadinho Eu vou metendo o meu passinho, agachadinho, 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 agachadinho Swing envolvente, te vem pra ficar Sou eu, bandová, te vem pra mostrar Swing envolvente, te vem pra brincar Sou eu, bandová, te vem pra mostrar Agaçadinho, 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 agaçadinho Sou eu, bandová, te vem pra mostrar A nova emapirou quando escuta esse solinho, mãe A nova emapirou quando escuta esse solinho Pensou que era harmonia, sou eu, bandová, te vem pra mostrar Do meu passinho, agachadinho, 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 agachadinho Sou eu, Magninho, agachadinho, 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 agachadinho Que eu vou medir do meu passinho, agachadinho, 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 agachadinho Sou eu, Magninho, agachadinho, 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 agachadinho Sou Ming Valvente que vem pra ficar Sou eu, bando, vati, vim te mostrar Sou Ming Valvente que vem pra ficar Sou eu, bando, vati, vim te mostrar Chama! E agachadinho, agachadinho, agachadinho Sou eu, manguininho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Que eu vou meter no meu passinho Agachadinho, agachadinho Quebra, quebra, agacha aí Sou eu, manguininho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho, agachadinho Sou Ming, quebra, isso é bando, vati Diferente, mas o mesmo padrão Marca o sonorização e... Quem é? Vai E, bando, vati, não vou Ela faz a passarela dela Na avenida o comandela Sambi causar, sambi causar Metendo um dança vai até o chão Vai de cabelo, mão no joelho Sensualiza pra gente virar Luz amarrada, empoderada Eita menina danada É um palmo de short naquele Ele é corde, o brãozinho de risote Não tem pra ninguém de lá Chama no seu Ming, que vai, vai E tá solteira, não tá sozinha 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 Isso é bando, vati Ela faz a passarela dela, na avenida o comandela Sambi causar, sambi causar, metendo dançando aí até o chão Bate cabelo, mão no joelho, sensualiza pra gente virar Luz amarrada, empoderada, eita menina danada É um palmo de short naquele decote, bronzinho de risote Não tenha pra ninguém, ela Chama não subindo que vai, vai E tá solteira, não tá sozinha Tá solteira, não tá sozinha Vai devagar com a manhinha Tá solteira, não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha E tá solteira, não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com manhinha, vai devagar com manhinha Tá solteira ou não tá sozinha, tá solteira ou não tá sozinha Vai devagar com manhinha Xiii, o segundo vote, lembra? Bando Vati tá lançando a braba Ela chegando no baile causando, tirando a maior onda E eu no final do baile ganhei essa fita, olha que onda Ela chegando no baile causando, tirando a maior onda E eu no final do baile ganhei essa fita, olha que onda E bota a mão na frete, por que eu controlo a sua bunda Bota a mão na frente e bota a mão na frente Porque eu controlo a sua bunda Bota a mão na frente e bota a mão na frente Porque eu controlo a sua bunda Isso é Bandevante! Música nova! Essa é hit, hein? Ela chegando no baile causando, tirando a maior onda E eu no final do baile ganhei essa fita, olha que onda Ela chegando no baile causando, tirando a maior onda E eu no final do baile ganhei essa fita, olha que onda E bota a mão na frente e bota a mão na frente Porque eu controlo a sua bunda Bota a mão na frente e bota a mão na frente Porque eu controlo a sua bunda Bota a mão na frente Quero ver todo mundo fazendo aí Porque essa é hit Segura a pancada aí E bota a mão na frente E bota a mão na frente Porque eu controlo a sua bunda Bota a mão na frente Porque eu controlo a sua bunda